Juvenal ou Repoca. 866-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Moradores e comerciantes da grande Santa Tereza, zona rural do município de Teresina, estão apavorados com a crescente onda de assaltos. Elementos que fazem arrastão. Para se ter uma ideia, em menos de 24 horas, foram oito assaltos. Tomaram veículos, arrombaram residências e assaltaram comerciantes. Aqui nós estamos na PI-113. Vamos começar com um dos comerciantes que não aguenta mais. Tem comerciante aqui que já está pensando em fechar, em acabar o negócio. Difícil aqui é encontrar quem não foi vítima. Muitos assaltos com frequência aqui, né? Muitos assaltos com frequência. E nós temos a mercê dos bandidos, né? Aqui nós não sabemos mais o que fazer. O bandido é que está dominando aqui. Nós precisamos do apoio do chefe de Estado, né? Que possa mandar policiamento para cá. E montar aqui, nessa localidade aqui, um BPO, né? Nós estamos precisando, estamos carentes. Aqui é impossível ver policiais, né? É impossível. É umas voltazinhas de vez em quando, raramente. Então, eles aproveitam por conta disso aí, né? Porque não tem policiamento. Sempre tem assaltos. De ontem para hoje, então, o número aumentou, né? De ontem para hoje, teve um número mais ou menos de 5, 6 assaltos na região. Comerciantes, celulares, pessoas que andam na rua. Tem gente que já fechou, já foi embora. Outros pensam em fechar. Com certeza. Muitas pessoas já fecharam as portas. Eu conversava agora há pouco com o dono de um supermercado em outra região, mas já aqui próximo à PI. Ele me dizia, não quis gravar entrevista, está nervoso, a mulher também está grávida, está nervosa. Mas entraram no comércio dele, pisaram no pescoço dele, fizeram ele deitar no chão por muito tempo. Arregaçaram tudo, né? Revistaram, reviraram tudo na casa. Levaram mais de 3 mil reais, celulares, cartões de créditos. Enfim, esse aqui falou em nome de todos os comerciantes. Mas aqui a situação é complicada, todo mundo está apavorado. Moradores, comerciantes, quem vai pegar um ônibus aqui para ir para Teresina ou para outra cidade aqui próxima é vítima. Então, eles estão agindo aqui no povoado Santa Tereza, uma região populosa e que a polícia precisa passar por aqui porque os bandidos estão tomando de conta. Essa é a sensação dos moradores e comerciantes dessa grande comunidade.